Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo de novidades do Free Fire Além, é claro, de vazamentos, vazamentos nem tanto, mano, porque eu não tenho acesso que nem os caras, né? Mas a gente tá aqui, e também, galera, trazer vazamento, eu tô notando que a Garena Brasil tá dando strike à torta e à direita, mano Tá dando strike aos montes na galera que tava fazendo vazamentos, mano, tá? Então, por isso que eu não trago vazamentos, eu espero sempre chegar no Brasil pra trazer aqui uma explicação do que que é a notícia, do que que é o modo, do que que é o tipo de jogo, tá? Por isso que eu não trago vazamentos, porque a Garena dá strike mesmo sem dó E três strikes, você perde o seu canal aqui no YouTube Esclarecido aí sobre os strikes, sobre os strikes, esclarecido sobre por que que a gente não traz vazamentos Vamos aqui, então, entrar no nosso Free Fire e eu vou estar mostrando aqui pra vocês algumas novidades que estão chegando hoje Dia 9 de outubro, agora são exatamente 2 horas e 17 da manhã, cara, porque eu tô gravando esse vídeo Acordei aqui rapidão só pra gravar e vou voltar a dormir porque eu ainda tô com muita dores aqui E a galera que me acompanha sabe que ultimamente eu tô passando por um problemaço Mas vamos lá, galera, vocês estão vendo aqui, ó, que na tela aí tá aparecendo o meu Bluestacks, né? Deixa eu até mostrar aqui, muita gente me pergunta qual a versão do Bluestacks que eu uso, mano Tá aqui, ó, a versão que eu uso é essa aqui, ó, é a 4.130.6.11.02 É a primeira versão que tem lá no site da Bluestacks, cara, eu uso ela, tá? Mas vamos lá, galera, vamos lá, então vamos ver aqui, vamos falar a respeito aqui, ó Mudou a recarga, né? Tava a recarga daquela mochila e tal E pra essa semana, pra esse resto de semana aí, começando a outra semana A recarga agora é o projeto, tá? Com um diamante, você ganha um projeto Com 500 diamantes você vai ganhar essa caixa de loot Além, é claro, dessa engrenagenzinha, já a gente vai explicar o que é a engrenagem, tá? E com mil diamantes, recarga de mil diamantes, você vai ganhar 10 vouchers para incubadora e mais uma engrenagem Compensa fazer essa recarga de mil diamantes? Cara, ao meu ver, eu acho que compensa por esses 10 tickets Mesmo que você já tenha esse personagem, porque você junta esses tickets para a próxima incubadora Claro que também eu acho que a garena vai dar uma dificultada aí quando você for tentar girar, né? Isso é óbvio Vamos lá, as engrenagens, pra que servem essas engrenagens? Aqui tem aqui, ó, dica Duas pedras mais uma engrenagem, você troca por um projeto Caso você não consiga nenhum projeto, você pode fazer essa troca, beleza? Vamos então mais pra frente E essa recarga, galera, ela vai do dia 9 até o dia 15 Ou seja, do dia 9 até a próxima terça-feira aí desse mês Você vai estar fazendo essa recarga e ganhando esses itens aqui, né? Vamos pra frente Também tem o desconto na incubadora Mano, eu não sei o que tá acontecendo com a garena Acredito eu que ela tá vendendo muito pouco a incubadora E tá vendendo muito pouco diamantes Porque, cara, é muito desconto É dando projeto lá pra incubadora na recarga É dando voucher, não, voucher pra incubadora Entendeu? De graça Porque é de graça porque você recarrega e você pode usar esse diamante pra outra coisa Além de você ganhar os vouchers, né? Então, cara, eu acho que ela tá vendendo muito pouco no Brasil Eu acho que o brasileiro começou a abrir o olho Que a garena tá roubando literalmente do brasileiro aí, né? Com esses preços bem mais caros do que os outros servidores Além, é claro, dificultando Mano, eu tive que rodar 148 vezes o diamante royale pra conseguir a skin Eu fiquei duas temporadas de diamante royale sem conseguir pegar a skin principal, mano Entendeu? Então, eu acho que... E com isso, mano, eu também diminuí as recargas de diamante E eu acho que muita gente tá fazendo isso Vamos lá Desconto na incubadora séries místicos Yin Yang Tá? Com um giro de 40 diamantes e 5 giros por 180 Desconto de mais de 30% Nesse giro aqui da incubadora, mano Só que esse também só vai essa semana Do dia 9 ao dia 15 do 10 E só vale pro primeiro giro do dia Você girou a primeira vez, você paga isso aqui Então compensa você girar 5 vezes E pagar só 180 diamantes Aí o segundo giro já vai pra 270 Aí você tem que esperar até o outro dia Pra você ter esse desconto Né? Aqui é o anjo da batalha 2.0 Monte sua guerreira É outro evento também que eu acho que a garena tá meia perturbada, mano Das ideia de fazer esse evento aqui Vai do dia 7 até o dia 13 Por que, mano? Ela deu um giro gratuito Mas só que com um giro você nunca vai conseguir pegar skin Ou seja, você vai ter que colocar diamante É 25 diamantes pra você fazer um giro Tá? E conseguir pegar aqui alguma dessas partes aqui, ó Tá? Pra você montar essa skin aqui Pra mim só falta o sapato Girei o gratuito lá, não deu muito certo Deixei quieto Comenta aí o que você fez E o evento do dia das crianças, mano Tá mais próximo, né? Hoje é dia 9 10, 11, 12 Faltam 3 dias Pra você tá aí Fazendo a grande troca aí Pelo elfo E pela skin da granada No outro vídeo Muita gente tava me perguntando Onde que encontrava esses tokens Esse token, galera Tá aqui Escrito aqui, ó 12 a 15 do 10, tá? Somente de 12 a 15 do 10 Matando os oponentes Você vai coletar Provavelmente vai ser dentro da caixa de loot Quando você matar alguém Vai ter esse token aqui lá dentro, tá? E também Dropará Exceto no PVE Né? Que é aquele modo 4x4 Modo zumbi Esse aí não vai dropar No dia 12 do 10 Esse presentinho aqui Com esses aqui, ó Você vai poder trocar Por essa skin aqui do elfo Tá? E pela skin da granada Beleza? E durante o dia 7 até o dia 15 Você todo dia vai coletar aí Cerca de 10 10 ou é 7 Tokens desse aqui, ó Do Shiba, tá? Vamos fechar aqui Vamos mais aqui, ó Desenhar o Pet Shiba Também esse aqui é outro evento Que eu tenho certeza, mano Hoje é o último dia Eu já fiz o meu último desenho Não consegui Nenhum E nem vou Acho que provavelmente ele vai voltar depois na loja Provavelmente na faixa aí de uns 399 399 até 699 diamantes Essa skin aqui do Shiba Azul escuro, cara, tá? Comenta aí também se você já conseguiu pegar ele E quantos desenhos E que desenho você fez, beleza? Vamos mais pra frente Vamos mais pra frente aqui Beleza, galera Chegamos aqui Já falei daqui dos eventos de recarga e tudo mais Agora, galera Eu vou ativar aqui minha tela toda Porque eu quero falar pra vocês A respeito Aqui é minha tela Eu tô gravando com o OBS Studio Aqui tá minha tela toda Eu quero falar pra vocês Sobre o Free Fire Advance O servidor avançado, galera Muita gente não tá conseguindo E nem sabe como Baixar aí o APK do servidor avançado O APK do servidor avançado Pra você que não conseguiu baixar ainda Eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado Através do Encurta Net, tá? Por que o Encurta Net? Porque é a forma como tem de vocês me ajudarem A tá fazendo os vídeos Então tá aí o link no primeiro comentário fixado Do APK do Free Fire Advance Eu vou abrir aqui ele, ó Esse aqui é o Free Fire Advance Tá carregando, ó Essa é a primeira tela De login Deixa eu ver se o volume tá bom Tá, beleza Então essa é a primeira tela do Free Fire Advance Vocês vão ver aqui, ó Hoje, dia 9 do 10 O servidor estará pronto em breve Não tá dando ainda de entrar, cara Mas também tá acontecendo isso aqui Caso você não tenha feito o seu registro ainda No Free Fire Advance Tá, se você não fez ou se você fez Pelo computador Você entra nesse endereço aqui, ó Advanceffgarena.br Barra status Também vai tá no comentário fixado aí Tá Você entra nesse endereço Pelo computador Aparece isso aqui, ó Pra você girar No celular não vai aparecer No computador, ó Cara, tem um jeito bem fácil Você, se você tiver usando o Chrome Você vem aqui nesses três pontinhos aqui, ó Tá vendo? E você vai procurar aqui O modo desenvolvedor, cara Deixa eu ver se tem aqui Não tem Acho que esse aqui não tem Deixa eu ver se tem aqui Você clica com o botão direito Deixa eu ver se tem aqui Também não tem Então o jeito mais fácil É você apertar a tecla F12 Do seu computador E ele vai abrir desse jeito aqui Ele vai tá assim, ó Tá? Aí você vem aqui, ó Clica nesse sinalzinho aqui, ó Toggle device toolbar Ou ctrl shift m Ops Aqui, ó Tá vendo aqui, ó Ctrl shift m, tá? Ctrl shift m Só que ele abriu pra isso aqui Mas é clicar nesse ícone aqui, ó Você clica aqui Ele vai abrir desse jeito Como se fosse no celular, mano Se você tiver usando emulador no PC E não tiver conseguindo abrir Você entra assim, ó O meu status está como pendente, tá? Quando você entrar Ele vai abrir desse jeito aqui Deixa eu abrir aqui Mostrar aqui pra vocês Não tá dando, velho Cadê? Vamos ver Deixa eu atualizar aqui Ver se vai dar aqui pra eu Mostrar aqui uma coisa Que é seu perfil Aqui são as minhas informações Aqui, ó Status Tá? Deixa eu deslogar aqui Pra mostrar pra vocês Quando vocês acessarem A primeira vez Ele vai tá aqui Pra você fazer login Com o Facebook Tá, beleza? Deixa eu pôr aqui Ó, ele vai tá assim Servidor avançado Free Fire Fazer login Só que, cara Mudou aqui a data Tá vendo? É a partir de hoje Até o dia 15 Que vai tá aberto ele Então, pode ser que pra você Ainda não tenha aparecido Também pra baixar Como que você vai fazer? Você vai fazer login Pelo Facebook Tem que ser o mesmo Facebook Que você fez O seu pré-registro Tá? Então você entra aqui, ó O meu já tá logado Aqui no navegador Então ele já entrou direto Ó Está pendente Tá? Mas pra algumas pessoas Já tá aparecendo Pra você fazer download E você faz o download por aqui Caso você não conseguir por aqui, mano É só você ir na descrição No primeiro comentário fixado Que tem um link Pra você baixar O APK Beleza? E assim você vai poder Tá entrando Desse modo aqui, ó Deixa eu abrir aqui, ó Aqui já é a primeira tela dele Deixa eu baixar aqui um pouquinho O volume Tá alto Aí Essa é a primeira tela Tá? Aí você vai fazer login Aqui com o seu Facebook E tal E você vai clicar em iniciar jogo E você vai ver se já vai entrar Se estiver dando essa mensagem Porque ainda não tá funcionando Beleza? Então é isso, galera Espero ter ajudado vocês Aí Espero que vocês consigam entrar No seu vídeo avançado Eu tô com duas contas aqui Tentando entrar Mas não tô conseguindo, galera Comenta aí o que vocês acharam Do vídeo Aí se vocês gostaram Dessas dicas Beleza? Tá difícil aqui Conseguir entrar Mas é isso aí, galera Bem Eu sou Marcela Pontes Deixa eu voltar pra cá Pronto Eu sou Marcela Pontes Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Se não for inscrito Se inscreve no nosso canal Ativa as notificações Pra você não perder os próximos vídeos Beleza? Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E eu fui